Noite de bar do Tião O AY é de Minas Gerais, o AY Vamos confirmar pra você que o AY é de Goiás Ele é mineiro, o AY é da onde? Vamos botar na balança O AY e o Pão de Teve é nosso Mas o Piqui e a Pamunha é do 6 Tá vendo? Tá de acordo, Tião? Com certeza A Pamunha e o Piqui é do 6 A Copa Tapete, ela vem grossa Ela vem grossa até atrás Quando ela pega pra final, ela afina de uma vez Ranquei Tutu Não, tá assim, você sai de perder a canamora, viu? Essa é, é, é É um rapaz temático de fora O mineiro que tu chama É boa, senta de vila Sai pra lá, peito de oveiro O que é que a gachada não faz com o homem? Pega o nome zumbi Esperando a vila Quando ela doe Ai, ai, ai Ai, ai Ai, não me zumbi Eu não vi de tudo Ai, 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 ai E ai, ai ai Jumbo Ai, ai 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 E aí